Volta lá no poro, ameacei que pra 3 não fui, o Murray tá abrindo aqui pra 3, fui nele, pra 3 pontos, mais uma! Lá vem o Dont, pra cima do Murray, calma, o Porzingão tá muito mito, desde a minha última partida com ele, com o Charlotte, bola de 3, já pro Dont. Salve rapaziada, chegamos com mais um vídeo aqui do My Jam com o San Antonio Spurs, e eu tenho uma má notícia pra dar pra vocês pra essas próximas duas semanas aqui, que não vamos poder contar com o DeRosa, ele se lesionou, agora ele já tá se recuperando, né, então talvez essa semana ele volte na verdade, mas já perdemos um jogo com ele aqui, que eu fiz simulado contra o Orlando Magic, na verdade eu fiz o último quarto do jogo, porque eu vi que o time tava perdendo, e eu até tomei essa decisão, que eu vou comunicar pra vocês o que eu vou fazer pra essas próximas semanas aqui, mas antes disso, deixa eu lembrar você de ajudar o canal aí com a sua inscrição, se você ainda não é inscrito, se você ainda não deixou o like no vídeo, para um pouco aí e ajuda a gente deixando o seu like, isso vai fazer com que o canal chegue a mais pessoas, beleza? Então o que eu tô pensando aqui, é fazer os momentos decisivos de cada jogo aqui, se eu ver que, por exemplo, o time tá perdendo por 10, ou tá ganhando por 5, 10 pontos só de diferença, eu intervi ali no final do jogo, porque cada partida é importante demais pra gente nessas próximas semanas, aqui tá os playoffs como ficariam, então a gente tá uma vitória atrás aqui do Dallas, só que pela quantidade de jogos nós ainda estamos na frente, então cada partida vai ser muito importante pra nossa posição na tabela nesse momento. E como na segunda-feira eu fiz a live, eu fiz o quê? Três partidas, se eu não me engano, onde a gente ganhou duas e perdemos uma pro Dallas, então eu também fiz a negociação de contrato com o The Rose, através do chitchat eu consegui convencer ele, né, construir uma boa relação com ele pra ele querer ficar aqui, então eu consegui renovar o contrato dele ali por 3 anos, 20 milhões, 21 milhões e 23 milhões, na média ali dá pra colocar que é 22 milhões o salário dele, esse último ano de contrato era 27 milhões, e não ficou mais alto, né, a pedida dele, porque eu tô usando um slider pra contrato, que eu vou até mostrar pra vocês, eu acho que eu já mostrei em outro vídeo, mas vou aproveitar que eu tô falando disso, e aí vou até passar pra vocês aqui qual é o slider que eu tô utilizando. Então fica dessa maneira aqui cada configuração aqui no slider de contrato. Pra quem quiser tirar um print, né, quiser pausar o vídeo e utilizar pra testar no seu save também. Esse slider ele faz com que os jogadores não peçam um salário tão alto, mesmo quando a idade deles não é tão favorável ao jogo, ou quando o over deles também não é tão alto. Enfim, então acho que tá ok ali o salário dele, o over dele normal é em torno disso aí mesmo, 286, ele tava no 90 porque a relação dele com todo o time do staff tá boa, então a gente renovou com ele, tinha também o Aldrich à disposição, ele queria renovar, mas eu fiz a enquete, a galera preferiu não renovar com ele, ele tem mais um ano ainda pra próxima temporada, pode ser uma moeda de troca ali pra gente conseguir a escolha do Delroy também, também talvez a gente tenha que se livrar do Keldon Johnson, que é um jogador promissor, talvez do Samanit também, entre as opções que a gente tem aqui de jogadores, que a gente vai ter que se livrar de alguém na hora de tentar a troca pela escolha do Delroy. E como na live a gente fechou o mês de fevereiro, tem a escolha dos jogadores, então a Tetocumbo pela terceira vez seguida, melhor jogador do mês da Conferência Oeste, James Harden, leste na verdade, James Harden escolhido pela primeira vez jogador do mês na Conferência Oeste. Na tabela aqui, nos jogos que a gente fez, então eu venci o Tajess, vencemos também o OKC, aí eu perdi pro Dallas e venci aqui no final o Orlando Magic fechando o mês. Eu estava pensando aqui em colocar o Rudi Gay pra jogar de SF, o Aldrich pra jogar de PF, e o Poro entrando aqui junto com o Robin Lopes aqui na posição de center, só que o coach aqui deu a sugestão de utilizar o Keldon Johnson, como ele é draftado aqui pelo San Antonio e tem contrato de 4 anos, tem 76 de over, 20 anos, é um jogador jovem assim como o Samanit. Então vou utilizar ele nessas partidas, se eu ver que não rende, aí eu volto pra formação que eu tinha pensado mesmo com o Rudi Gay de SF. Então o primeiro jogo da semana contra o Pacers, vamos começar a dar início aqui a simulação até o último quarto. Acabou o primeiro, estamos no segundo, deixa eu ver quanto que dá. Estamos ganhando agora por 2 pontos, eles passaram, o jogo parece que vai ser acirrado também, 88 a 81. Ah, esse aqui eu vou deixar simular, cara. É, 99 a 90, 107 a 100. É, esse aqui acho que deu pra gente ganhar, então beleza. Quando eu ver que tá muito apertado o placar, daí eu intervenho. Chegou a hora então de enfrentar o meu time do coração, Hornets, vamos ver, eles estão bem na tabela do Lash. Tá, agora a gente já abriu uma boa vantagem, vai dar pra gente vencer fácil, né? É o que eu esperava, não tem como esse time deles bater o nosso, por mais que a gente esteja sem o DeRozan. Mas acabou ainda 6 pontos só de diferença aqui, eles fizeram 30 a 20 no último quarto. Jogo agora contra o Brooklyn Nets, o DeRozan tá voltando, mesmo baleado, ele tá voltando pro jogo. Eu acho que esse jogo aqui a gente não vai ter chance de ganhar. O que eu tô pensando em fazer de verdade é o contra o Dallas Mavericks, acho que ali é o confronto mais direto que a gente tem. Vamos dar uma adiantada aqui e ver até o último quarto, quanto que vai tá. Opa, a diferença já tá pra gente. Acho que eu vou entrar aqui, hein? Eu acho que vai dar pra entrar nesse jogo, 75, 63. Que isso, a gente abriu uma boa diferença agora. 20 pontos de diferença? Quase, quase 20 pontos pro último quarto. 89 a 73, ah, vou terminar assim mesmo. Acho que a gente tá na frente, a não ser que eles comecem a encostar. 10 pontos, que isso, rapaz, estão diminuindo a diferença. 97, 93, vai dar ruim isso aqui. 95 a 99. Será que eles vão empatar nos minutos finais? Vai time! Isso, isso! Se manteve na frente, ganhamos. Então, o DeRozan jogou quanto tempo? Deixa eu ver. Caramba, o DeRozan jogou 33 minutos, fez 13 pontos. Calma, DeRozan. Não precisa se sacrificar, não. Tem muita temporada ainda pela frente. E já que o Keldon Johnson apareceu em algumas partidas, né? Eu comecei a fazer umas conversas com ele aqui, pra gente ganhar uma moral com ele. Tava bem baixo, já que ele não tava jogando e nem tava na J League. Tá aí com 43 só de confiança na gente. Agora estamos diante do Cleveland, que vem fazendo uma ótima temporada. Vamos ver o que a gente vai conseguir nessa partida aqui contra eles. Eu ainda não intervi em nenhuma. Vamos ver se essa vai ser a primeira que eu vou entrar no último quarto. A diferença tá pequena. Não é nem de 10 pontos. Agora é. 72,59. Vai acabando o... Começou já o último quarto. A diferença tá em 10 pontos. Eu vou fazer, cara. Eu vou fazer esse finalzinho de jogo aqui contra eles. Então, o último quarto de jogo contra o Cleveland. A diferença tá em 11 pontos. Vamos tentar manter essa diferença aqui. Jogo difícil, porque tem... Truman no garrafão. Tem Kevin Love ali de PF. Tem o Sexton, o brabo Sexton. Forbes, quem vai sair aqui é o Tybo. Cadê o DeRozan? Não tá em quadra ainda. Deve estar descansando. Vai ter que ser um chute forçado. De muito longe. Forçado. Caiu milagrosamente a bola do Murray. Murray pra cima do Garland. Aí eu passo o Liso. Volto ali, ó. Sozinho o Forbes pra três. Não caiu. Que espaço esse pro Forbes. Ele não conseguiu matar o arremesso. Tybo tenta roubar. Conseguiu. Conseguiu o roubo de bola o Tybo. Passa pro Poro. Passa ali o Forbes. O Forbes passou. Volta lá no Poro. Ameacei que pra três não fui. O Murray tá abrindo aqui pra três. Fui nele. Pra três pontos. Mais uma. Murray conduzindo. Pra cima do Garland. Vai aonde o Garland. Foi sozinho. Pra três pontos. Empolguei. Empolguei. É incrível como o nosso time melhorou depois que a química aumentou. A gente conseguindo ter sequência de vitória que a gente não conseguia de jeito nenhum no início da temporada. Opa. O roubo de bola. Vamos Alker. Vamos Alker. Vamos Alker. Pra cravada. Passe pro Thompson. Cadê o Drummer? Queria enfrentar o Drummer aqui nos rebotes. Olha o Sexton. Opa. Quase consegui contestar com o Poro. Ali no meio tem o Poro. Pra cima do Thompson. Ele é mais forte. Ganha na empurrância. Foi no fade. Pra dois pontos. Linda jogada. Sobe. Não cai. Vamos Murray. Pra abrir 20. Pra abrir 20. Que finta. Que finta. E aí já é bandeja. Mais dois pontos. Pra abrir 20 pontos. Aí já era. Bom, intervir aqui na parte do jogo. Mas a vitória vai vir tranquila. Abrimos. Chegamos a abrir 20 pontos nesse último quarto. Jogo acabando em 102 a 85. Boa vitória. Pra manter essa sequência insurpreendente. De quatro vitórias na semana. Já que esse era o último jogo. E esse é o Box Score. Kevin Love 21 pontos. Oito rebotes. Cinco assistências. Um roubo de bola. O Sexton 18 pontos. Drummond partida bem abaixo. Com sete pontos. Sete rebotes. Pra gente o Rudi gave 21 pontos. O Murray 16. O Alker quarto. Dezesseis pontos também. Então fechamos a semana. Com quatro vitórias consecutivas. Agora eu vou mudar esse treino de química aqui. Porque a gente já atingiu 99%. Eu vou deixar no padrão aqui. É que é... A cada jogador tem seu tipo de treino. Mais um jogo agora. Em uma nova semana. Agora contra o Dallas. Jogo muito importante pra gente. Então vamos ver se nos últimos quartos ali. Nos últimos lances e minutos do jogo. A gente ainda vai ter chance nessa partida. Vou adiantar aqui um pouquinho mais rápido pra chegar lá no terceiro quarto. Quero ver quanto que vai estar a pontuação. Até o momento parece que a gente tá bem. Terceiro quarto. A diferença apertando. Acho que vamos pro último quarto com certeza. Vai ter último quarto. Eles passaram com três. Dois. A gente quase chegou. Agora vamos pro jogo. Lá vem o Donch. Pra cima do Murray. Calma. O Porzingão tá muito mito. Desde a minha última partida com ele. Com o Charlotte. Bola de três. Já pro Donch. Vem no Taibo. Screen pra ele. Vamos pro arremesso de média distância. Taibo pra dois. Chega o putback do Poro. Aldrich não voltou ainda pra último quarto. Donch com ela. Passe pro Liasova. Foi no Porzingão. Pra três pontos. Sozinho não converteu. Vamos pra cima. É a nossa chance de empatar. Ameacei. Não fui. Olha o Murray pelo meio. Dois pontos no Fastbreak. Passa pro Bronson. Ele vai vir pra cima. Poro. Teve toco por trás. Não vi quem foi. Vamos Murray. Vamos Murray. Pra dois pontos. Pra passar na frente do placar. Olha o Murray. Tem marcação pra ele. Tem marcação. Calma. Vamos ali no Poro. Vamos empurrar o Liasova. Isso. Empurra o Liasova. Pra dois pontos do Poro. Post-Roke. Agora sem a marcação certa ali. O Murray tá marcando ele. Donch. Marcado pelo Rudi Gay. Foi pra três pontos. Eu diguei. Tem o Scrape pra ele. Volta ali ó. DeRosa podia ter ido. Não foi porque eu não confio tanto na bola de três dele. Vamos no fade que ele é bom. Fade away pro DeRosa. Pra dois pontos. Caiu. Porzingão. Soltou pro Bronson. Pra três. Aí eles vão empatar o jogo. Duas bolas de três seguidas. Por mais que o drible tivesse funcionado. Podia ter tentado abrir espaço. Porzingis. Pra três. Agora não. Agora caiu. Olha lá o Taibo. Ali ó. O Murray. Pra dois. Com espaço. Não caiu. Mais uma pedrada. E eles vêm pro ataque. E eles vêm pro ataque. Hardaway Jr. Mais uma de três. Aí não. Tio K. Quatro seguidas. No ameaço. Murray. No ameaço também. Não fui. Agora sim. Forcei a jogada. Dois pontos pro Murray. Tentei o roubo. Não veio. Acompanha. Acompanha o Bronson. Mais uma de três. Não. 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 Chega alguém pra contestar. Não tem ninguém ali no garrafão. Tempo. Tentando apelar aqui nessas jogadas individuais com o Murray. Mas tá vindo roubo de bola. Eu não acredito. Don't. Voltou. Acompanha a Aldridge. Já era. Mais dois pra ele. Porque eles fecham muito bem ali o garrafão. Eu tinha que tentar usar uns chutes do perímetro. Aqui no Tybalt. Demorei a chegar nele. Demorei a chegar nele. Agora eu passei. Tybalt. Dois pontos também. Tinha que ter roubo de bola. Tem que ter roubo de bola pra gente passar na frente. Olha o Don't. Subiu. Aldridge contestou. Consegui ajudar na hora do arremesso. Olha lá o Rudi Gay. Chega o Rudi Gay. Pra cravada. Isso. É disso que a gente tá precisando. Passe pro Polenstai. Tem o Porzingão. Ih, lá vem ele. Lá vem ele. Tocou no Porzingo. Corteiro do Enem. Block by Aldridge. Polenstai vai soltar pra quem? É o Browson aparecendo. A bola não chegou nele. Agora sim. Sobe Aldridge. Mais um. Dois pontos. E a falta. O Jace pegou a falta embaixo do Murray. Sei lá, cara. Em algum momento o Jace pegou a falta. Não, não converteu. Vamos lá. Pelo menos foi só dois pontos. Passa o DeRozan. É tua, DeRozan. Vai pra cima. Na cravada. Não posso tentar roubar ali porque eu posso acabar fazendo a falta e dar o lance livre gratuito. Porzingo. Com espaço ele veio pra cima. Não dá, cara. É muito alto e muito ágil. Murray. Rudi Gay. Olha o Murray passando. Olha o Murray passando. Nas costas do Browson. Tá enrolando. Ele vai enrolar. Eles têm quatro pontos de vantagem. Olha o Don. Olha o Cozingão. Forçou pra cima do Aldridge. Que é isso. Respeita. Olha o Taibo. Passa do outro lado o DeRozan. DeRozan chegando. Errou. Errou. Não, ele errou. Ele errou, cara. Não é possível. O Browson subiu. Dois pontos. Eu demorei ali. Subi errado com o Rudi Gay. Tempo, cara. Seis pontos. DeRozan. DeRozan. Tem que definir rápido. Tem que ser bola de três. Rudi Gay. Vem aqui. Um screen pra ele. Bola de três. Rudi Gay. Green pra três pontos. A diferença é de três. É de três pontos. Era o que eu precisava. Olha o Porzingão. Pra cima do Aldridge. Forçou. Direto, cara. Muito fácil. Será que eu tenho coragem de arriscar mais uma bola de três? Ou vou rápido pra dois? Vamos rápido. Vamos rápido. DeRozan girando. Foi pra cravada. Mais dois pontos. 36 segundos. A diferença é de três pontos. Tô com medo de arriscar pra três, cara. Mas acho que vai ser o jeito. Talvez seja o jeito. Acompanha aí. Tenta roubada de bola. Porzingão. Vai girar. No fade. Tava lá, hein? Eu tava lá. Vamos, Walker. Você é rápido. Vai pra cima. Vai pra cima. Gira. Lá embaixo. Pra três, não. Calma. Volta a bola. Aldridge. DeRozan. Vai ter que ser de três. Calma. Deixa eu pedir tempo, mano. Vou pedir tempo. Eu vou pedir tempo. Agora vamos lá. Tem que ter a jogada desenhada pra mim. Quem vai sair? Murray. Vai. Toca nele. Recebe. Não. Não é pra três aí, não. Vem o screen aqui, Aldridge. Rápido, rápido, rápido. Não, não é pra três aí. Meu Deus. O que eu tô bagunçando tudo? Eu errei tudo no final do jogo, cara. Eu errei tudo no lance final. Que bagunça que eu fiz, cara. É que o arremesso do DeRozan não ia ser pra três. Ele tava na zona de dois pontos, mano. Ah, era tão simples. Era só correr e encontrar alguém na linha de três, cara. Que vacilo e perdi o jogo. Boxscore do jogo. DeRozan, 19 pontos. Rodriguez, 19 pontos. Murray, 15 pontos. Walker, 15 pontos também. Nos rebotes aqui, o Poro pegou 10. O Aldridge, 9. E o Walker, 7. Pra eles, o Don'ty, 46 pontos. E dizer, 18 rebotes. 14 assistências. Que partida do Don'ty. Porzingis, 23 pontos. 10 rebotes. 4 tocos. E 3 roubos de bola. Agora estamos diante de mais um confronto contra o Denver Nuggets. Esse é um time que tem concorrência direta também com a gente. Vamos ver se vai ter jogo ali no último quarto ou não. Eles estão na frente por enquanto. A gente conseguiu... Opa, conseguimos acompanhar. Últimos momentos aqui do terceiro quarto. A diferença não é tão grande. Vai ter jogo, hein? Vai ter jogo no último quarto. Vamos lá. Último quarto de jogo contra o Denver. Diferença de dois pontos apenas. Vou tentar fechar esse jogo melhor do que foi contra o Dallas. Ó a finta, ó a finta. Encontrando espaço. Encontrando espaço. Calma ali, ó. Um passe pro Poro. Dois pontos e a falta. Excelente visão do Murray no passe pro Poro. Vamos converter, Poro. Tá lá. Green. Murray passou a bola pro Yokite. Dá um espaço pra ele. Será que ele vai chutar pra três? Não. Vai forçar pra cima do Aldridge. Subiu. Aldridge contestando. A bola é nossa. Taibo. Lá no De Rosa. Ameacei. Não fui. Agora sim, De Rosa. Calma. Volta ali no Poro. Viu o espaço. O De Rosa sozinho pra três. Caiu. Pra três pontos do De Rosa. Aldridge contra o Grant. Ih, eu ia rápido aqui e não deu. Vamos, Aldridge. É tua. Contra o Grant. Vai vir a dobra aqui, ó. Vai vir a dobra. Não tem jeito. Taibo sozinho pra três. Não cai. Cara, o final do jogo não dá pra ficar com o Taibo. Tem que entrar o Walker. Tem que entrar alguém aqui de shooting wide. Opa, ele deu o toco. Foi só eu falar que não dava. Tem que ameaçar ele. Tem que ameaçar ele. Volta no Aldridge. Isso. Pega a bola, Aldridge. Que isso. Queimou na mão dele. Mais uma, Taibo. Pra garantir tua vaga no time. Isso. Não ia dar tempo também, né? Harris. Infiltrando. Vai vir pra dois pontos. Não caiu. DeRozan conseguiu contestar um arremesso, rapaz. Que isso. Que orgulho. Olha o Taibo. Passei. Dois pontos, Taibo. Murray. Contra o Murray. Passa pro Yokit. Pra dois. Catching. Chute perfeito. Solta a bola no Murray. Vamos comer o tempo. Vamos comer o tempo. Girando. Comendo o tempo. Aqui no Taibo. Sozinho pra dois. Não. Ainda não. Murray. Agora vou ter que definir a jogada. Aldridge. Pra dois pontos. Isso. Aula de como comer todo o tempo do cronômetro. Vai Taibo. Se posicionou, mas não como eu queria. Aldridge do outro lado. Ameaçou. Pra cima do Yokit. O Yokit não caiu no movimento. Gira a bola lá no Taibo. Isso. Pra três. Dele. Pra garantir a vaga no time titular. No momento decisivo. A gente abre oito. Nove. Dez. Onze pontos. Eu fico contando e olhando no placar ali. Dá pra me arrumar um doutor de álgebra? Doutor de álgebra? Em Bed-Stuy? Olha. Tem seis APs e doze moradores nesse prédio. Se X for igual ao número de APs com televisões. E Y igual ao número de pessoas trabalhando. Quantas TVs a gente pode roubar? Vamos girar aqui. Tentando a finta. Lá embaixo. Lá embaixo. Aqui ó. Rudy Gay com espaço pra dois. Caiu. Murray tem o Yokit. Ele vai vir pra cima. Ele vai vir pra cima. Olha a peça. Não, foi pra dois. Lindo o step back. Mas não caiu. Mais lindo ainda porque não caiu. E a vitória tá na nossa mão. A vitória tá na nossa mão. DeRozan. Contra o Porter. Vem. Vamos girar aqui pra dentro. DeRozan. Girei. Pra bandeja. Dois pontos do DeRozan. Lá vem eles. Não tem muita chance de vitória, né? Mas estão lutando. Porter. Pro Grant. Subi errado. Vai segurar. Agora vai subir ou não? Agora sim. Agora sim. Dois pontos pro Grant. Diferença de 13 pontos. Murray. Pra cima. Se com espaço. Pra dois. Não. Que toco foi. Esse nem me viu. Esse é o toco nem me viu. Murray. Pra dois pontos. Mais dois. Conseguiram baixar um pouco a diferença. Mas não dá pra me assustar, né? Falta pouco tempo. Murray. Infiltrando. Gira a bola ali. Taibo sozinho. Pra três. Do Corder. Matando o jogo. Matando qualquer reação do Denver. Vamos conquistando uma vitória importante contra o Denver, né? Perdemos pro Dallas, mas vimos de uma sequência de quatro vitórias. Mais uma vitória muito importante pra nossa classificação na tabela. E o box score do jogo. Aldrich 27 pontos. 15 rebotes. Dois tocos. DeRozan 18 pontos. Três assistências. Dois roubos de bola. Muitos jogadores com roubos de bola aqui, né? Caramba. O time ajudou demais nos roubos. Aqui no Nuggets Harris teve... Não. É o Murray. 23 pontos. Barton 19. Cadê o Yokich? 12 pontos. 13 rebotes. Quatro tocos. E três assistências. E agora pra fechar a segunda semana. O confronto contra o Timberwolves. Eles estão com apenas 19 vitórias na classificação. Deve ser uma vitória bem tranquila, já que o time deles está bem deficiente. Então, é isso. 40 pontos no final do terceiro quarto. Muito fraco o ataque deles na partida. A gente vai fechar com uma vitória muito soberana. E vamos a tão esperada atualização da tabela, né? Na classificação aqui da Conferência Oeste. Então, esses são os quatro primeiros. E nós estamos agora na sétima posição. Mas é importante demais lembrar vocês. Que nós temos partidas a menos, tá? Então, essa classificação aqui está contando por vitórias. É normal aqui. Mas está diferenciando até aqui do Portland. Você vê que o Portland tem uma vitória a mais. Só que eles também têm duas derrotas a mais. Então, isso significa que eles têm três jogos de diferença da gente. Se a gente fosse colocar aqui por porcentagem de vitória. Nós estaríamos na quinta posição. Contando ali quantas partidas nós vencemos. De acordo com quantas nós jogamos. Então, nós estamos atualmente na sétima posição. Mas se for contar ali quantos jogos nós temos ainda para fazer. Nosso potencial é para estar ocupando a quinta posição. Se eu não me engano. Deixa eu confirmar. É isso mesmo. Quinta posição. Então, conseguimos alcançar uma sequência boa de vitórias. Se olhar aqui nossa sequência dos últimos dez jogos. São oito vitórias e duas derrotas. Enquanto todos os outros times venceram apenas sete. Então, nós tivemos uma ótima sequência nessas últimas partidas. Vocês gostaram desse estilo de vídeo, cara. Fazendo momentos decisivos das partidas. Preciso que vocês escolham. Se eu continuo fazendo momentos decisivos. Ou se eu faço como antes. Apenas fazendo um jogo por vídeo. Então, comentem aí também a opinião de vocês. Nessas próximas semanas. Temos o Grizzlies, Pelicans. Jogos difíceis aqui. Talvez podemos, né. Temos o potencial de vencer os quatro. Temos. Mas vamos vencer? Não sabemos. Na outra semana temos o Golden State. Um time que a gente está brigando também direto aqui na classificação. É só jogo decisivo, galera. É só jogo decisivo. Não tem como. Eu vou agradecer vocês mais uma vez pela companhia. Pelo like que vocês já deixaram. Que eu sei que vocês fizeram isso. Pelos comentários. Pelo feedback que vocês têm me dado. Isso ajuda demais o canal. E vamos junto em busca aí então dos playoffs. Que será que a gente vai conseguir beliscar nos playoffs, hein. O time está engrenando, galera. O time está engrenando. Muito obrigado e até o próximo vídeo.